Galera, o negócio é o seguinte, estamos de volta aqui na Fazenda Ponte Funda, hoje trazendo pra vocês o episódio 116, ontem apresentamos aí, pegar uns T7 e qualificado demais alemão aqueles, tinha uns lá que era chipado, outros que não era, que loucura aquilo, né alemão? Ô, muito top aqui Smoddy, ô Fabinho, ô galera, vocês escutaram o que o Fabinho falou? O que que eu falei? O Fabinho vai sentar em vocês, gurizada, meu Deus. Como assim? 116, vou sentar em vocês. Eu juro que eu não tinha, eu não tinha entendido, então vai, hashtag 116, e alemão, ó, só pra pesar de entender, essa área que nós estamos aqui, é uma área que nós tinha feito teraplanagem, só que, meio que ficou parado, né alemão? É, o pessoal que a gente contratou não veio, né Fabinho? Não, não queria trabalhar. É, não, e daí teve um cara que não aprendeu a mexer também com o maquinário, né, daí a gente resolveu. Que vergonha, velho, que vergonha, velho, que vergonha, eu não conseguia mexer o negócio, velho. Mas é outra coisa, tu sabe mexer, né, agabando. Não, um vídeo, né, a única coisa que eu faço ainda, né, e nem isso faz direito ainda, né, nem isso faz direito ainda. Pois é, alemão. E fala pra... Opa. Não, pode dizer, o que é que tu dizia? Eu ia falar pra gente falar pra galera o que a gente ia botar aqui, mano. Pois é, o que acontece, Piazada tá ligado que nós começamos a mexer com algodão, Piazada. Aí, nós estamos pensando em construir aqui um... Eu nem sei o nome daquela fábrica lá, negócio textil, não sei como que é o nome lá. E a gente vai ter que recolher aqueles algodão e depois trazer pra cá, né? Isso, nós vamos tá com... fazendo roupa, Piazada. Vamos trabalhar com roupa. Ela tá onde? Em qual categoria? Ferramentas? Não, não é. Produção. Produção, aí... em fábricas? Eu acho que é fiação daí, Fabinho. Ah, é fiação. Pega os produtos e transforme em diferentes mercadorias. É fiação mesmo, alemão. Posso botar aqui? Eu ia falar, dá o tamanho certinho. Vamos ver. Oh, parece um castelo, velho, o negócio aqui, mano. Pois é, né? Castelo Ratimbum. Nossa, eu assistia quando era pequena, cara. Castelo Ratimbum. Era muito massa. Era filézinho. Oh, mas ficou bonito isso aqui, cara. Olha. Ficou, rapaz. Aí, daí, o que funciona? O que ela fabrica aqui? Ela vai produzir roupa. A gente tem que trazer ela aqui, ó. Tem que trazer ela. Tem de lã e tem de algodão. Isso. Ah, tu pode trazer a coisa das ovelhas e tu pode trazer o algodão. Entendeu? Entendeu? Exatamente. É isso aí. Aí, tu pode vir aqui e configurar ela. Para ativar ela. Daí ela vai fazer... Tu só traz aqui e ela vai fazer o tecido dele. Ou vai armazenar ou vai vender. Tu escolhe daí, né? Isso, exatamente. O que tu acha? A gente vai armazenar ou vamos vender? Vamos armazenar para vender de veículo? Claro. Com certeza. Fazer um comboio. É. Só que, ó. Nós temos aqueles algodão lá. Cara, o que nós podia usar para recolher esses algodão? Eu não sei qual que são as recolhedoras para os algodão redondos lá. O que é que tem? Vamos dar uma analisada aqui nos mods. Tecnologia de algodão, ó. Para os mods? Redondo, Fabinho. Aham. Tem para o mod? Tem. Tecnologia de algodão. Aqui, Fabinho, ó. Carrega três... Três fardos redondos. Mas para trator, o que que é? Para trator. Cadê a tecnologia de algodão? Que eu estou tudo perdido. Em fardadeira, carregador de fardo... Pororo... Cadê, cadê, cadê o algodão? Tecnologia de cana de açúcar embaixo do Revoque autocorregadores. Ah, aqui. Disparse. Qual que tu está olhando? Tu está olhando o Cotton Tag Trailer? Isso. Cruzado, o Fabinho é novo no game, então não repare que ele está procurando o mod, tá? É, o jogo faz pouco tempo. Tá, tem marca das rodas. Ai, que massa. Deixa eu ver a diferença. Michelin. O BKT está massa. A vida extrai parece que está mais garruda, né? Uhum. Eu vou deixar a vida extrai e vou deixar tudo blecão. Blecão, blecão. Cara, era quase nós ter... Pena que nós devolvemos o T7, né? Que nós tínhamos lugar. Nossa, para recolher, né, cara? Burro. Mas não pode pegar, dá tempo. Só não configurar. Claro. Fechou. Deixa tudo, blecão. Pega dois aí. Beleza. Eu vou falar o seguinte, eu vou configurando o meu trator e tu configurou o teu. Deixou. É, deixa eu só ver aqui, ele está aqui. Eu vou pegar o LWB que é mais forte, né? Deixar ele chupadão e tunado, cara. Vai deixar chupadão? É. Que marca de roda tu vai deixar no teu? Cara, eu acho que eu vou deixar continental, cara. Eu vou deixar continental duplado na frente e atrás, eu acho, para puxar. Ah, eu cheguei bem nessa parte, olha o que tu falou. Sério? Ah, vai deixar o câmbio curto. Fabio, deixa eu comentar um negócio aqui. A galera que está estreando o meu vídeo sem o preset, cara, sem reshade, eu resolvi desativar por conta que estava dando umas bugadinhas, como vocês estavam vendo aí. Até uma galera já tinha comentado, então vou desativar. Pelo que eu estou vendo aqui no meu segundo monitor, está bacana e vamos ver depois o estrago. É só dá ali. Eu vou pegar o meu trator amarelo, cara, no rolo de amarelo. É? Ah, o amarelão. Olha que massa, cara. Deixa eu já pegar ele aqui. É shift e tab, né? É que eu estou acostumado a jogar pelo controle. Nossa senhora, ficou conjunto, piado. É? Aham. Que cor tu acha que eu vou pegar o meu? Mas olha, eu peguei o meu amarelo. Olha, cara. Qual que tu achou? Mas aquele vermelho ficou bonito, cara, que tu tinha pego. Uhum. Amarelo e vermelho ia combinar, né? Sim. Amarelo e vermelho. Nossa, ia ficar afinal. Não sei porquê, mas eu curto ficar pegando essas cores diferentes, cara. Sei lá porquê. Eu também curto, cara. Eu sou de pegar as coisas tudo diferentes, sei lá. Eu bloqueei o meu. Comprou? Não, depois. Vai, mano. Pode deixar. Olha ali. Pô, era ali para baixo, no outro lado do algodão, né? Isso, só sair reto aqui, ó. Tu vai na frente, então. Será que tu acopla e vai direto para lá? Ué, eu acrocar. Ah, não, acopla. Não é acrocar. Ah, tu tá maluco? Eu acrocar lá. E ele? Vamos ver o que está me tocando o telefone aqui, essas horas. Mas vai onde? Desliga. Ai, ai, ai. Vamos ver o que está me tocando o telefone aqui, meu irmão. Vamos ver o que está me tocando o telefone aqui, meu irmão. Ah, acelera e tira a mão do acelerador. Ah, deixa eu ver. Olha. Ah, ele faz. Ele dá uns gritinhos, né? Como é que faz para recolher com isso aqui? Aperta X. Ai, ligou. Ai, vai... Nossa, vai dar para nós pegar certinho, né, irmão? Espera aí que eu fui salvar aqui. Aí. Dá para nós pegar certinho. Nesses redondos aqui, eu nem sei como é que recolhe. Nunca recolhi esses aqui como você implementa aí. É só encostar e recolher. É igual os outros? Aham. Nossa. Ah, ele pega automático igual o outro. Que da hora. Muito top, né? É que quando lançou o algodão do farmer, aquela vez lá quando saiu, era aqueles fardos meio que quadradão, tá ligado? Aí ele tinha que ter uma esteira para puxar para dentro do reboque, tá ligado? Me recorda. E cabia dois no reboquezinho, três na carreta. Aham. Por isso que o cara às vezes se confunde um pouco, né? Aham. Vai. Eita, não. Até para levar a árvore. O animal ficou olhando para o fardo e bateu na árvore. Eu não vi, tá ligado? Eu fiquei cuidando do fardo. É três que vai, né? Três. Como é esse ronquinho? Tá filé do trator, mano? Ah. Olha, olha, olha. Ih, pegou. Capotou? O que deu aí? Não, engaiou no fardo, não recolheu. Eu quase capotei. Mas é engraçado que o meu trator está na cor do fardo. Percebeu isso? Só faltou as rodas a ser branca, daí ia ficar igual. Ah, verdade. É que eu deixei as rodas black, né? Costume meu. Quem não gosta da rodinha black? Eu curto, velho. Na moral. Aí, ó. Carigado. Como que era? X para voltar, né? Bora B. B. B, né? B de burro. Cara, esse fecha aqui, ó. Nossa, olha o pesado. Eu vou apelidar esse neurônio aqui de algodão o nome dele, cara. O cotonete, eu lembro. Ah, não, cara. O cotonete. Muito top, cara. Cotonete. Fechou. Eu tenho que deixar as rodas dele brancas, cara. Sabe de sacanagem, velho? Aham. O ruim que eu aluguei ele. Eu não consigo modificar, velho. Cotonete. Eu vou ter que tirar uma foto desse trator, cara. Na moral. Isso aqui eu vou ter que postar no Instaflop pesado. O cotonete. Na moral. Eu vou dar uma pausadinha para tirar uma foto aqui, ó. Ah, pode dar. Eu vou fazer a mesma coisa que tu. Não é fazer tudo no Ar Vivo? Não é louco? Vou virar uma pequena rodinha dele aqui, ó. Oi, para que dá uma foto bonita, né? Boa. Oi? Oi? Eu ia falar que o teu pode ser o Coto e o meu pode ser o Net. O Coto e o Net. O trator está bonito, mas na moral. Esse daqui mereceu uma foto recolhendo aqui, né, mano? Porque o bicho está lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Não, aqui não está legal esse meu angulo. Eu não curti. Angulo? Eu não curti muito, não. Deixa eu botar a mãe para o lado. Enquanto tu vai entregar. Ô, coloca daí, né, mano? Para em vez de vender, para ele fabricar. Aham. Eu quero tirar uma foto do meu trator, mano. Não sei porquê. O ângulo que eu peguei não me chamou atenção, cara. Pô, eu caí na valeta, velho. Eu me embarbeiro. Mas não com o trator. De pé, andando. Tá bom. Não, o skin merece virar essa rodinha, cara. Fica mais qualificado. Não sei porquê, mas tem uns ângulos que o cara tira muito filé e tem uns que parece que não encaixa, cara. Sim. Nossa, velho. Que coisa mais linda, homem. O outro Ioneta, né, irmão? Aqui. Nossa, velho. Ô, na moral. Agora sim eu peguei um ângulo de respeito. Que que é isso, velho? Eu vou aí ver o teu ângulozinho. Muito filé aqui, cara. Já descarregou? Já. Botei mais uma foto no trator. Tem que lá descarregar também. Não é só de print que vive um cara na fazenda, né, pesado? É muito filé ficar batendo print dos bagulhos, velho. Eu sou viciado nisso, cara. Eu também, cara. Eu vejo ali um ângulo massa. Fico tirando print. Ai, Crazy, mas o que que tu faz com esse direito de print? Ele já guardado, velho. Eu acho muito massa. Quantos gigas já tem de print aí, Fabinho? Ah, se for ver, a paz dela tá cheia, velho. Imagina, tudo a ver com o jogo é um print. Tá pedindo socorro. Né? Ah, pá, pá. Socorro, me ajude. Bota mais em mim. Não serve mais. Chega, chega. Pare. Não caiba mais em mim, homem. Estou sentindo minhas forças. Lembrei do que é um bagulho. Nossa, aqui vai dar um ângulo massa. Eu vou ter que fazer mais. Eu falei que eu sou viciado em print, velho. O que que tu ia falar, alemão? Não precisa mais ser vindo pra roça. Não precisa? Não. Pra roça. Por que que não precisa? Já acabou? É. Não tá de boa. Não vamos criar canico, alemão. Não. Ô, na moral, pesada. Quem achou massa no homem de cotoneta e coloca aí a hashtag cotoneta quem curtiu o nome do trator aí. Tem tudo a ver, cara. Ele é parecido. Só as rodas dele tem que pintar de branca, homem. Aí ia ficar... Olha, igual o outro fala, ia fechar o pastel. Não dá pra descarregar, alemão. Como é que tu fez? Tu chegou ali? Aperta Y. Ele vai automático? Aham. E depois aperta Y de novo, quando eu erguei. Erguei, então. Vamos lá. Vamos levantar o cotonete gigante. Ah, ele vai jogar pra trás. Aperta Y. Ah, ele vai entrando pra fábrica automático daí. Uhum. Ah, mas por que esse aqui desceu, o outro não foi? Será que tem capacidade? Deve descer. Será que encheu a fábrica? Oxi. Vamos deixar aqui na porta dela, então. Deixa ela ver se encheu. Será que não tem um limite de algodão pra botar nela? Pode ter. Um limite de 45 mil. Encheu, cara. Ah, que pena. Mas vamos deixar no lado de fora, ele vai pegar sozinho depois. Claro. Olha, só ativar aqui o mod de força, só jogar ele um pouquinho pro lado, aqui, ó. Aí depois ele vai pegar tudo sozinho, ó. Aqui, ó. Aham. Pode deixar aqui jogado, ó. Pode fazer igual. Nossa, aqui eu achei a thumb. Deixa eu lá ver. Ah, essa eu vou ter que olhar, alemão. Mano. O que que é isso, alemão? Os gurias diferentes, não adianta. Deixa eu só ativar um modo de força. Um modo o quê? Um modo de força. E o coisa de novo. Pra me dar uma jogadinha, o reboque pra cá, ó. Ah, o alemão pensa até nos detalhes, filho. Brinca. Ah. Aí, ó. Agora. Esse aqui vai lá pro feed do Insta. Depois... Ô, eu vou ter que tirar uma foto do teu trator também, alemão. De fé mesmo, cara. Ah. De real a foto. De real? Depois, na hora que tu tirar a tua, eu vou tirar aqui também. Nossa, velho. Ô, apesar do que tira print em casa, coloca a hashtag eu aí também. Não pode ser que só eu e o alemão avisarem de tira print, cara. De fé mesmo. Não pode ser, né? Coisa linda, cara. Então, Piazada, nós vamos estar lucrando com roupas, alemão. Reforçando pra Piazada. E muito em breve, a gente vai ter uma nova série no Paranazão. Muito em breve, volta o Webcam, tudo mais aí, Piazada. E eu quero ensinar o alemão a jogar o The Forest. Muito, muito em breve. Possivelmente, mês que vem, alemão, nós vamos fazer essa do The Forest? Exatamente. Mas acho que início do mês que vem já, né, Fabinho? Lá pelo dia 5, 6, né? Lá pelo dia 5, 6, cara. Então, a gente vai voltar com dois vídeos por dia. E depois, se a Piazada apoiar o The Forest, nós vamos... Depois que o alemão aprender a jogar, tudo certinho. Ô, alemão, tem uma história no jogo que tu vai viciar, cara. Tem uma história muito louca. Só que eu não vou te contar ela. Eu vou deixar tu descobri-la sozinho pra dar mais graça. Ah! Eu vou só te ensinar a jogar. Aí tu vai entendendo. Nossa, tu vai viciar no jogo. Aí depois... Jogou? Oi? Tu vai viciar, né? E depois, se a Piazada curtir a ideia, nós vamos fazer a continuação que é o Sons of The Forest, alemão. Vai pra frente. Vamos. Dois meses, mais ou menos. Bora, bora. Na hora que eu pegar a manha... Vamos, então, ó. Vamos deixar esse equipamento do algodão aqui mesmo, na fábrica? Isso, pode ser. Vamos estacionar aqui. Enquanto nós vamos estacionando, nós vamos finalizando mais o episódio da Fazenda Ponte Funda, Piazada. Então, quem curtiu, não esquece do like, porque igual o alemão sempre fala, apesar do like no arego, vamos dar vontade, né, alemão? Vamos, e eu gosto. Eu gosto. Piazada, obrigadão a todos que assistiram. Amanhã estamos de volta com mais um vídeo aqui na Fazenda Ponte Funda. Então, é nóis. Até o próximo episódio. Valeu, alemão. Tchau, tchau. Falou. E os guris é diferente, né, alemão? É, os guris é diferente dos iguais. Daqui a pouco nós vamos dar de roupa nova. Ah, verdade. Ó, nós podem passar o tempo pra vender essa roupa, alemão. Vamos vender roupa amanhã? Vamos. Deixa eu, mas ela vai vender roupa, então. O nome de São Paulo, comprar ou vamos pegar as da firma nossa? Não, da nossa, da firma, né? Acho que é a melhor da firma, né, alemão? Fica mais qualificado. Então, é nóis, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Falou. Tamo junto, alemão. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.